Super Quentes Olha que já são desta noite Július Brown vai começar O som é uma viagem pra toda a magrinhagem Mr. Július Brown está no ar Pela Super Quente Continental Comunicação Tropical Július Brown e as magníficas do Soul of America Nos transistorizados da Super Quente Com Super Soul in the Night Missy e Nelly Augusto Almeida Na supervisão técnica Bertoldo Lauer Filho Continental Pop E aí E aí E aí